Você já tem afeição mais carimbada para o céu ou para as coisas de baixo? Quer ser feliz? Buscai as coisas do alto. Então a importância que eu sempre trago na profissão, porque antes de conhecer Betânia, realmente eu não vou. Até nos 36 anos que eu entrei em Betânia, realmente eu não vivi, vivia-se para mim. Não vivia uma vida para Deus, uma vida para outra pessoa, realmente uma vida morta. Mas a partir de Betânia, realmente eu comecei a viver, comecei realmente a nascer a partir do dia que eu entrei em Betânia. Por tudo que eu aprendi com os consagrados, por toda a imunicação, os valores. E muitas vezes lá fora eu não tinha os valores, porque eu tinha os valores vivos. Eu tinha um amigo totalmente desregado da minha família. Então em Betânia eu aprendi a ser filho. Em Betânia eu aprendi a ser pai, ser irmão. Em Betânia eu aprendi a encontrar o outro necessitado, nas suas traquias, nas suas limitações. E aprendi também a abraçar o próximo, porque lá fora ela corrigia, não se abraçava. Não se abraçava, já procurava outras coisas. Em Betânia a gente aprende muito e a gente vive. Em Betânia, realmente a gente vive o rarismo, o amor perto da vida. Como diz o Padre Vicente hoje, nós somos o amor acolhedor no mundo. Porque o amor acolhedor, pela forma que as pessoas não vivem. A gente realmente está em Cristo e Cristo está em nós. A gente consegue viver totalmente uma vida radical perante o seu Senhor. Muitas vezes lá fora eu não conseguiria viver isso. E hoje eu vivo tranquilo, na graça de Deus. Mas sempre perseverando, buscando. E hoje totalmente eu me acho um filho de Deus em busca de uma restauração, de uma libertação que lá fora eu me preocupava com isso. E hoje, eu tenho a certeza, mesmo nas tribulações, nas dificuldades do dia a dia, eu estou procurando viver uma vida santa, uma santidade. Como se disse, nosso Pai é santo, porque nós como filho não podemos ser santos também. Viver a vida de santos, viveu, sofreu, teve vontade, desejo. Ter que passar pela tribulação e viver uma vida santa. E assim é como cada um de nós, vivendo uma vida santa, também vendo a vida de um recado. E buscando. E morrer, muitas vezes, para si mesmo, pelo outro. Para aquele que lhe fez seu amigo, da vida pelo amigo. Jesus, ele deu a vida para o amigo, ele deu a vida para você. Também tem que entender. Entender que nós não vamos dar vida para o outro, não dar vida para o outro morrer e vamos matar pelo outro. É se atuar, é sentir. Aqui é o que o outro sente. Uma conversa, uma partida, um filho, um consagrado. Acolher realmente a fraqueza do outro. A necessidade do outro. Ele me dispõe. Saia de mim, vai encontrar o outro que está limitado, que está pra mim, que me ajuda. Eu morro com o menino. Eu morro com o menino.